E aí, pessoal, tudo bem? Venho aqui apresentar pra vocês a sexta edição do nosso Código de Processo Penal Comentado. O livro é recomendado pra quem trabalha com o processo penal no dia a dia. Pra você que é delegado, juiz, promotor, defensor, advogado, analista, assessor e assim por diante. Por quê? Sempre surge uma dúvida em relação a determinado artigo. Tá aqui comentado, com jurisprudência selecionada. E o detalhe, ao final do livro, você encontra todas as súmulas criminais do STF e do STJ devidamente comentadas. Ou seja, uma obra de presença obrigatória aí no seu home office, exatamente pra ajudá-lo naqueles momentos lá de elaborar uma peça, elaborar uma sentença. Espero, então, que todos tenham uma boa leitura.